Olá, bem-vindos ao canal! Nesta receita, usaremos o cravo. O cravo tem a capacidade de eliminar bactérias que impedem o crescimento dos cabelos. Ajuda a prevenir e parar a queda dos cabelos, pois estimula a boa circulação capilar, fortalece o cabelo, faz nascer novos fios e ajuda a engrossar os fios ralos. O arroz ajuda a fortalecer o cabelo e protegê-lo contra danos futuros. O arroz contém um ingrediente chamado inusitol, que penetra no cabelo danificado e promove a sua reparação. O chá verde tem propriedades antioxidantes e ajuda a aumentar o fornecimento de nutrientes ao couro cabeludo, aumentando o crescimento do cabelo ao estimular os folículos capilares. O chá verde também ajuda a prolongar a fase de crescimento do cabelo e limpar o couro cabeludo e os folículos capilares. Coloque os ingredientes em um recipiente e adicione 300 ml de água quente. Deixe de 12 a 24 horas nesse recipiente com tampa. Após 24 horas, transfira a água para um recipiente de spray para facilitar a aplicação. Divida o cabelo e borrife ou aplique uniformemente no couro cabeludo e nas raízes. Massageie suavemente por alguns minutos. Esta receita pode ser usada uma ou até duas vezes por semana. Você poderá guardar o restante na geladeira por até 7 dias. Seu cabelo vai crescer muito, sem queda, muito forte e mais grosso com esta receita natural poderosa. Se você está sofrendo de alopécia ou seu cabelo cai com frequência e você não vê o crescimento, hoje vou mostrar esta maravilhosa receita natural. A razão pela qual seu cabelo cai com mais frequência é devido ao processo de envelhecimento, genética, perda de peso e ganho de peso constante, desequilíbrios hormonais e muito mais. Mas hoje eu vou te mostrar esta receita poderosa que vai parar a queda e ter um cabelo comprido, mais grosso e mais forte. Para fazer esta receita, você precisará de 3 colheres de gengibre ralado. Graças às propriedades e benefícios do gengibre, vai evitar a queda do cabelo, melhorar a circulação sanguínea, acelerar o crescimento, nutrir e fortalecer os fios de cabelo. Hidrata o cabelo e remove a oleosidade do seu cabelo. Se seu cabelo cai muito, esta receita é para você. Precisaremos também de uma colher de cravo da Índia. O cravo vai engrossar o cabelo fino e fraco. Seu cabelo ficará mais forte e mais bonito. Tem propriedades antimicrobianas, auxilia no crescimento e remove cabelos danificados. Também ajuda a nascer novos fios de cabelo. Vamos colocar em um recipiente com 1 litro de água e colocar para ferver. Se você quiser, você também poderá adicionar alecrim, anis estrelado e outros ingredientes importantes para o cabelo, como folha de goiaba, que misturados com esses ingredientes, favorece o nosso couro cabeludo, ajudando a fazer crescer novos fios de cabelo e fortalecendo para não cair ou quebrar. E crescer mais abundante, grosso e bonito. Este tônico também é muito econômico e muito poderoso também. Aplique este poderoso tratamento natural nas raízes do couro cabeludo, massageie por 5 minutos e deixe agir por 1 a 2 horas. E se quiser também, poderá deixar até o dia seguinte e depois lave como de costume. Seu cabelo ficará muito macio e sedoso com esta receita. Use 3 vezes seguidas todas as noites no couro cabeludo e deixe sem aplicar por 3 dias. E eu garanto que seu cabelo vai crescer forte e ficar muito longo. Muito obrigada por assistir!